Olá, estamos de volta em mais uma aula virtual. E hoje o nosso encontro é com a disciplina de Sociedade e Cultura. E vamos falar sobre consciência negra. Isso mesmo, Sociedade e Cultura, falaremos sobre consciência negra. Mas antes, vamos aos nossos combinados? Você vai precisar do seu caderno de desenho, vai precisar também de lápis de grafite, borracha e lápis de cor. Vou repetir novamente. Seu caderno de desenho, lápis de grafite, borracha e lápis de cor. Tá certo? Então vamos lá. Eu disse que nós vamos falar sobre o que mesmo? Consciência negra. Então preste atenção nessa palavrinha. Consciência. Quando eu falo a palavrinha consciência, Vocês pensam em quê? O que é consciência? Muito bem. Alguém gritou aí que consciência é pensar. Pensar numa coisa que fez. Muito bem. É isso mesmo. Consciência. É quando a gente tá ali, ó, pensando. Mas já parece que a gente vai falar sobre consciência negra. Então o que é isso? Essa consciência negra. O que é isso? Muito bem. Alguém me ajudou aí, ó. Já que consciência é pensar, é refletir. Fica ali, ó. Imaginando. Então, a consciência negra é eu parar pra refletir, pra pensar sobre o povo negro, sobre a sociedade negra. Mas por que que existe isso? De consciência negra. Vocês sabiam que existe até um dia que é marcado como o dia da consciência negra? Não sabem? Não sabem? Pois esse dia é comemorado agora, no mês de novembro. É o dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E esse dia de parar pra refletir, ele só existe porque alguma coisa de ruim, de muito ruim, já aconteceu lá no passado, ó. Há muito tempo atrás, aconteceu coisas muito ruins. E por isso, esse dia de parar pra refletir sobre a consciência negra, sobre o povo negro, esse dia de parar pra refletir sobre o povo negro, sobre a sociedade negra, existe. Gente, vocês sabem o que foi que aconteceu de tão ruim no passado, que provocou tudo isso? Não sabem? Antes de contar pra vocês, eu quero contar uma história. Isso mesmo. Nós já vimos que o quê? Que a consciência negra é a gente parar pra refletir sobre esse povo negro, sobre a sociedade negra, não é isso? Então, eu vou contar uma história que tem um pouco a ver com isso, tá certo? Então, vamos lá. Zipim, zipão, fechou o bocão. Quem chegou aqui na nossa telinha? É a menina bonita do laço de fita. Menina bonita do laço de fita, o que faz isso por aqui? Veio ajudar a contar a história pra eles. Então, falta alguém, o coelho branquinho. Vocês lembram dessa história? Menina bonita do laço de fita. Era uma vez um coelhinho muito esperto. Ele gostava de admirar a menina bonita do laço de fita. Ele amava a cor da sua pele. Ele ficava sempre olhando e desejando que a sua pele não fosse branquinha, fosse como a dela, porque ele achava a coisa mais linda do mundo. Então, ele perguntava pra ela, Menina bonita do laço de fita, como que faz pra ter uma cor assim? A menina bonita do laço de fita sempre falava pra ele, Ah, quando eu era criança, eu caí num pote de tinta preta. Aí o coelhinho, danado de esperto, saía correndo. E ela pegou um balde de tinta e mergulhou dentro. Quando ele saiu do balde de tinta, ele tava todo pretinho. Todo, todo, todo. Da pontinha da orelha à pontinha do pé. Mas aí, de repente, veio uma chuva bem forte. E, ó, lavou todo o pelo do coelhinho. E ele ficou todo branquinho novamente. Então, ele foi correndo perguntar pra menina bonita do laço de fita. Menina bonita do laço de fita, como é que faz pra ter uma cor tão linda assim? Ela respondeu, muito café. Minha mãe faz bastante café. E eu tomei tanto café, tanto café, que eu fiquei assim. Então, ele foi correndo pra casa, fez bastante café. Tomou tanto café, mas tanto café, que nada conseguiu. A única coisa que ele conseguiu foi toda hora ir no banheiro fazer xixi. E o pelo dele continuava lá, branquinho, branquinho. Então, ele foi correndo e perguntou novamente pra menina bonita do laço de fita. Menina bonita do laço de fita, como é que faz pra ter uma pele tão linda assim? Aí, ela falou pra ele. Ah, eu comi muita jabuticaba. Por isso que minha pele ficou assim. Ele foi correndo e, ó, pegou um monte de jabuticaba e começou a comer, 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 comer. Comeu tanta jabuticaba e o pelo dele não ficava na cor da pele da menina bonita do laço de fita. E ele, a única coisa que ele conseguiu, sabe o que foi? Ir no banheiro toda hora, porque a barriga ficou muito cheia. Então, ele correu pra menina do laço de fita de novo. Perguntou pra ela. Menina bonita do laço de fita, como é que faz pra ter uma pele tão linda assim? A menina bonita do laço de fita já ia contar outra mentirinha pra ele. Ela ia falar que era uma tal de feijoada. Mas aí, a mãe dela interrompeu e falou Ah, isso é coisa de uma vovó. Aí, o coelhinho, que nada era bobo, ficou olhando pra menina bonita do laço de fita, olhou pros quadros que tinham na casa dela, olhou pra mamãe dela e ficou pensando no que a mamãe dela disse, que era coisa de uma vovó. Então, ele percebeu que a cor da menina do laço de fita não tinha nada a ver com tinta, não tinha nada a ver com café, nem com jabuticaba, muito menos com feijoada. Era herança, herança genética, que é passado de uma geração para outra. A vovó dela tinha essa cor, por isso ela nasceu com essa cor tão bonita. Então, o coelhinho esperto pensou, se eu gosto tanto da cor da menina bonita do laço de fita, eu quero ter um filho assim. Mas pra isso, eu vou ter que me casar com a coelhinha de pelo preto. E ele encontrou uma coelhinha de pelo preto, namorou com ela, se casaram, tiveram bastante filhos. E aí os filhinhos dele nasceram de várias cores. Tinha coelhinho branco, tinha coelhinho marronzinho, tinha coelhinho preto, tinha coelhinho preto com listras brancas, tinha coelhinho branco com pintinhas pretas, coelhinho de todas as cores. E um deles, aquele que tinha a cor da menina bonita do laço de fita, era afilhado dela. E aí sempre perguntavam pra ele, coelhinho, como é que faz pra ter uma cor tão bonita assim? Aí ele dizia, é coisa da minha madrinha, a menina bonita do laço de fita. Que história bacana, não é isso? Vamos bater palma quem gostou da nossa história. Que legal! O coelhinho, ele queria o quê? Ter uma pele negra, preta, igual a da menina bonita do laço de fita, não era isso? Mas no final das contas, ele aprendeu o quê? Que aquilo ali a gente não consegue, Aquilo ali a gente já adquire de forma genética. Se a gente tem algum parente na nossa família que tem uma determinada característica, ou seja, seja de olho verde, olho azul, marrom, cabelo preto, cabelo loiro, que seja de pele amarela, branca, seja parda, seja preta, a gente pode herdar essas características. Foi o que ele aprendeu. Que a cor da menina bonita do laço de fita, tão linda, tão linda, que ele tanto queria, ele não ia conseguir pintando, ele não ia conseguir beber no café, e nem ia conseguir também comendo feijoada, nem jaboticaba. Porque ela tinha herdado da vovó dela. E ele gostou tanto, mas tanto, tanto da cor, que ele procurou uma coelhinha dessa cor, pra poder ele casar e ele ter filhos com essa cor. Ó, o coelho, ele gostou bastante da cor da menina bonita do laço de fita, não foi isso? Ele gostou bastante da cor da pele dela. Mas, voltando ao que a gente tava falando antes sobre consciência negra, sabiam que nem sempre foi assim? Que as pessoas antigamente não gostavam de quem tinha pele preta? Eles não gostavam do negro. Por quê? Por quê? Ninguém sabe até hoje. Eu só sei que, por conta disso, das coisas ruins que aconteciam, por conta dessa discriminação, é que surgiu o dia da consciência negra. Surgiu porque, antigamente, essas pessoas, elas eram pegas, capturadas, presas, eram levadas pra trabalhar, plantando cana, plantando café, e elas não ganhavam dinheiro pra isso, não. Ó, hoje a gente trabalha e a gente ganha dinheiro pra isso, né? Mas, essas pessoas, quando eram pegas, elas eram forçadas a trabalhar de graça e, ó, apanhavam bastante, bastante, bastante mesmo. E ainda eram tiradas de perto da sua mulher, de perto do seu marido, porque, ó, tinha gente que pegava um e ia lá e comprava as pessoas. Vocês acreditam que as pessoas eram compradas? Então, o branco, o homem branco, ia lá e, ó, comprava uma pessoa só porque ela tinha uma pele diferente da dele. Ele ia lá e comprava. E ele levava essa pessoa, às vezes, pra ser cozinheira. Quando ele levava pra ser cozinheira, ele não levava os filhos, ele não levava o marido, porque ele não queria o marido, ele não queria o filho, ele só queria uma pessoa pra cozinhar. E essas pessoas, ó, apanhavam. Essas pessoas ficavam presas, ficavam sem comer. Tudo pra que elas trabalhassem o dia todinho no sol quente, 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 quente. Então, por causa dessas coisas ruins, pra que a gente reflita por tudo de ruim que já aconteceu. E por tudo de bom que essas pessoas têm contribuído na nossa sociedade, foi que veio surgir o dia da consciência negra. Porque, ó, eles foram muito judiados, foram muito castigados, mas eles não ficaram quietos. Eles também começaram a se revoltar, começaram, ó, a bater de frente, a lutar pelos seus direitos. o direito de viver livre. Livre como eu sou, como você é hoje. Livre. E eles conseguiram. Conseguiram muita luta, com muita garra, muita fibra. Eles conseguiram isso. E hoje, nós temos o Brasil que nós temos. Cheio de cultura, tão miscigenado, tão bonito, tão colorido, por causa desses povos. E esse dia, dia da consciência negra, ele é feito para que você, para que eu, para que todos nós, para que a gente pare, para refletir sobre toda essa história que o nosso país carrega e que contribui tanto com a nossa nação. o coelho, ele achava, ele admirava bastante a pele da menina bonita do laço de fita, porque ele sabe, o coelho sabe que, ó, todos nós somos iguais, e, ó, todos nós temos uma beleza singular, uma beleza a ser admirada, independente da cor da pele. por isso, ele admirava tanto a menina bonita do laço de fita. E é assim que a gente tem que ser, admirar a beleza dos nossos colegas, admirar a beleza da outra pessoa da forma como ela é. Admirar a nossa beleza, reconhecer o quanto nós somos belos por ser diferente do outro, tá certo? Então, ó, pra marcar o que nós vimos aqui hoje, você aí vai fazer um desenho. Esse é o meu desafio. Isso mesmo. Eu contei a história de quê? Da menina bonita do laço de fita, junto com o amigo dela, coelhinho, que tanto admirava a cor da pele dela e sabia reconhecer o quanto ela era importante. Foi isso? Você vai desenhar essa história. Você já deve conhecer ela, não é? Então, desenhe a história. Faça uma ilustração bem bonita da história menina bonita do laço de fita, tá bom? Eu vou ficar aguardando a sua ilustração. E lembre-se sempre, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, é um dia pra que a gente reflita o quão importante a luta, a fibra, a garra dessa população negra foi importante para a construção do nosso país para a construção de quem eu sou e de quem você é. Até o nosso próximo encontro virtual. Beijos! tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!